Oi, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? Dá início aqui a mais um vlog, tá? Eu vou estar mostrando aí um pouquinho da rotina de como vai ser esta semana. O que for acontecendo, vou mostrando aqui pra vocês, tá? Separação de pedidos, o que eu for fazer pra loja, enfim. Então, fica aqui comigo e confira, né, o que vai acontecer. Separa aqui pedido, aliás, né? Falta só embalar. Separei, já fiz a fotinha lá pro Instagram. Olha só, o mínimo eu resolvi fazer desta forma e colocar para compras maiores. Esses dias tá saindo umas compras bem legais, boas. E resolvi tá colocando pra essas compras maiores do que, como eu havia falado no último vídeo, né? De ser somente compras de esmalte. No caso, eu vou fazer assim mesmo. Tipo, essa comprinha aqui tá no valor de 35. Fiz uma oferta, tô com bastante unidade desse saponete. Já foi no intuito disso, tipo, pra vender mais. Porque, é, um é dez e dois por quinze. Dá pra você sair muito bem, que eu pego eles muito em conta. Então, eu tô fazendo dessa forma até durar o estoque que eu postei. Aí, essa cliente já é o segundo que ela compra, sabe, né? De um litro, ela perguntou qual eu achava mais cheiroso. Muitos clientes confiam, né, no que eu indico. E eu gosto muito do cheiro desse daqui. Então, o segundo que ela compra. O primeiro, se eu não me engano, foi um branco. Na última vez não tinha opção, só tinha um branco que ela comprou. E hoje, olha, já comprou de novo. E aproveitou, né, a oferta, comprou esses dois. E vai um mimozinho pra ela. Já peguei aqui a sacolinha. Coloquei o meu cartão. E vou embalar pra daqui a pouco e deixar. Mais uma comprinha maravilhosa saindo. Mais um sabonete de um litro. Essa cliente também já comprou. Já é o terceiro que ela compra. Ela teve de comprar um rosa e o amarelo. E agora tá comprando mais um. Eu acredito que da outra vez que ela comprou dois, um era pra mãe dela. Eu achei muito bom também deste. E também, ela já comprou um clareador deste aqui, íntimo. E ela até mandou, que tá quase seco. Tá gostando bastante. Então, já pediu, né, pra garantir quando o dela acabar. Então, essa comprinha no valor de R$36,00. Vai esse mimo também, né, Snotch? E a sacolinha, com o cartãozinho já aqui, também é pra hoje, entregada aqui a pouco. Tudo ao mesmo tempo, as empresas. Separar mais um pedido. Dessa vez, ó, vamos tirar aqui, separar juntas. Essa cliente pediu, vou colocar aqui no chão, um kit banho de lua e ela escolheu este aqui de morango. Deixa eu ligar aqui o flash. Fica melhor. Olha só, ele é tão maravilhoso. Eu tô usando e tô amando. Não sente nada, nada. É um kit banho de lua anti-alérgico. E agora eu vou ficar só com dois. O de rosa mosqueta e chocolate. Aproveitando a promo do sabonete íntimo, olha, ela também já comprou vários sabonetes comigo. Ela ama. Ela escolheu este aqui de pêssego e este aqui de chocolate com menta. Essa foi a comprinha dessa... Olha só as comprinhas dela. Agora eu vou fazer aquele puberangue pra postar. Ainda é tudo no mesmo dia, esses pedidos como eu tô mostrando pra vocês. Tem dias que é assim, muito bons. Tá aqui o mimozinho dela. Deixa eu somar aqui rapidinho. Tudo em tempo real como eu faço. Kit banho de lua 25, mais 15, né, sabonete. Comprinha no valor de 40 reais. Eu vou fazer o puberangue e tá colocando na sacolinha. Esse pedido aqui é pra ser entregue amanhã. Mais um pedido. Esta cliente também sempre compra comigo. A maioria das compras dela são muito boas. E hoje ela quis somente este gel aqui. Canela de velho de 10 reais. Então essa foi a comprinha dela. É pertinho aqui de casa. E eu vou tá daqui a pouquinho indo deixar. E gente, vocês acreditam? Os esmaltes já acabaram. Aquelas 5 unidades. Que eu dei de brinde para as comprinhas maiores. Abriu aqui. Vou colocar aqui um durex. Então os esmaltes já acabou. E foi somente nas comprinhas maiores. Como eu mostrei pra vocês. Teve alguns que eu esqueci até de filmar. Graças a Deus essa semana tá... As vendas estão muito boas. Não sei se eu mostrei aqui pra vocês. Mas saiu aquele kit leite siliconado. Aquele amarelo. Saiu ontem ele. E é isso, tá? Qualquer coisa que eu for lembrando de mostrar. Isso aqui. Essas comprinhas de agora. Tudo no mesmo dia. Prontinho. Pedido separado. Olha só. Esses três aqui. É pra mim deixar daqui a pouco. Que é o gel. E o sabonete. E este daqui que eu fechei aqui. É pra amanhã. Que tem um kit banho de luz. E é isso. Logo cedo. Eu esqueci de falar pra vocês. Teve pedido também. Que eu fui deixar. De escova. Glóis. E uma manteiga de cacau. Logo de manhã cedo. Eu fui deixar. Aquele bumerangue pro Instagram. Olha só. Vai nessa sacolinha. Comer o cartão. Coloquei uma xuxinha. Uma balinha. E vou colocar o saquinho bolho. Que veio até com essa paletinha, né? Pra chegar segura. E não correr o risco de quebrar. Eu gosto até. Por mais que seja eu que faça a entrega. Com o maior cuidado. Mas às vezes acontece, né? Deixa eu levar alguma pancada. Então pra prevenir, né? Que ela chegue direitinha para o cliente. Eu sempre gosto de colocar paletas. Assim nesse saquinho bolha, tá? E agora irei fazer aquela faixinha. Uma limpeza geral. Vou tirar todos os itens. Porque tá muito empoeirado. Dá até pra desenhar. Então vou tirar item por item. E limpar bem direitinho. Passar um produto pra ficar bem perfumado. E é isso. Então fique consciente. Quando eu terminar. Eu mostro pra vocês, tá? Sempre eu tô tirando a poeira. Mas chega um momento que precisa tirar todos os itens. Dois mil anos depois. Concluído. Não levou dois mil anos, né? Mas, gente. Levou bastante tempo. Sério. Horas. Tava muito sujo. E eu limpei cada cantinho produto por produto. Olha só. Sente aí o cheirinho e o brilho. Meu Deus. Ai. É uma sensação tão boa quando tá tudo limpinho. Muito bom mesmo. Olha. Parece que até os produtos ficam mais destacados. Olha. Tudo nos trinco mesmo. Oi. Pra você que ama ganhar presente, tem um recadinho pra você. Então se liga nesses stories pra não ficar de fora. Que terá uma super ação aqui na Celeste Cosméticos durante esses três dias. E se liga só nesta ação dos kits capilares que são maravilhosos. E na compra de qualquer um destes kits capilares, você estará ganhando uma touca de cetim totalmente grátis na cor que você quiser. E pra quem ama produtinhos que quer, olha só esta ação. Na compra de dois sabonetes da Dermachem, você ganhará uma esponja polvo totalmente grátis na cor que você quiser. Então não perde tempo, faça já o seu pedido. Separando aqui um pedido, olha só a minha bancada, deixei menos itens, né, que eu mais utilizo. Maquininha, calculadora, coloquei esse jarrinho aqui. E olha só o kit que tá saindo por conta da ação, né, que dá uma movimentada aí, qualquer ação feita na loja. Sempre bom, de forma diferente, né. E essa cliente escolheu este kit aqui de Botox com três peças. E automaticamente, né, na compra de qualquer kit capilar, ela ganhou uma touca de cetim e escolheu essa rosa pink. Coloquei assim no saquinho, com este cartãozinho que eu tenho aqui. Comprei até na Shopee. Por um bom tempinho que eu tenho ele, ó. E foi este o pedido. Um pedido e saindo mais um kit, olha só, esta vez o kit NH, tá, só tinha um de sumunir, já preciso trazer reposição, que eu vendo aqui a 60 na loja. Essa cliente pediu também um rímel da Bela Femme, um pó compacto e ganhou a touca de cetim. Ela escolheu nesta com aquele elaz. E o valor da comprinha dela, olha só, 60 mais um rímel, mais um pó, no valor de 84 reais. Aqui vai ser no dinheiro. Prontinho. Aqui ficou na sacolinha a maior que eu tenho, porque aqui ficou, dessa sacola aqui não coube, ó. Que a Amy acredito que seja a segunda maior que eu tenho, devido ao kit ser mais largo, mas não coube, só na sacola maior. Mas é isso, olha, o jeito que ficou, tudo bem embaladinho. Mais pacotinhos saindo, olha só. Já separei aqui, porque estes itens é um rímel da Ruby Rose, duas blindagem e um carimbo de unha. Duas em pé, duas eu venho fazer retirada aqui na loja e outras duas eu vou deixar mais tarde, tá? A blindagem já esgotou. Essas duas clientes tinham pedido pra me reservar e eu disse que só reservar mediante pagamento, que tava tendo uma saída rápida, né? E assim elas fez, né? Uma delas eu vou deixar hoje e a outra eu venho pegar aqui, né? Pagaram logo. E é isso, olha. Deixa aqui. Vamos estar várias ventinhas hoje na quarta-feira. E a ação comprou, ganhou, ainda continua, hein? A seguir irei mostrar os kits que ainda temos disponível à pronta entrega e falar um pouquinho de cada um desses kits que são maravilhosos. Então vem comigo. Kit capilar cronogramativa, com cinco peças, é um sistema de cuidado rápido e inovador, com um ciclo de quatro semanas, desenvolvido para hidratar, nutrir e reparar os cabelos que buscam resultados rápidos para a recuperação da vida. Kit liso obrigatório, com quatro peças, foi desenvolvido para cabelos naturais ou quimicamente tratados. Possui em sua formulação ativos inteligentes que promovem dez vezes mais reparação, controle de volume e brilho intenso. Kit capilar liso com força da Bioinstinto, com quatro peças. Ele foi desenvolvido especialmente para cabelos lisos que precisam de fortalecimento. Ele hidrata, protege, fortalece e reduz o volume dos cabelos desde o primeiro uso. Oi, hoje já é 27, tá? Uma quinta-feira e tá saindo mais um kit. Eu falei que ia ser três dias de ação, quarta, quinta e sexta, né? Olha só, tá saindo mais um kit capilar, gente. Tá sendo mais do que eu esperava, viu? Queria muito sim que vendesse os kits. E sério, não pensei que ia sair dessa forma, ó. A cliente escolheu essa cor rosa pink, tá? E agora, os kits que ganham a touca de cetim só tem dois. Aquele outro kit ali, pós-progressiva, não tá valendo, pois tá com uma oferta promocional de 35 por 25, que eu quero que saia ele. E não vou mais fazer, sabe? Que ele não teve saída quanto esses outros, que eu já trouxe reposição e nada dele sair. Mas agora, ó, só tenho dois kits disponíveis, hein? E é isso. Tchau. Mais uma atualização aqui que eu fiquei de falar sobre a monetização, né? Que foi aprovado já, tá? Foi rápido os processos que eu tava só... Tava no terceiro passo, né? Que tava em análise. E deu tudo ok. Só alguns vídeos que deu de direito autoral, mas já foi resolvido. E não impediu de ser monetizado, mas ficou lá só a notificação. Mas foi tudo ok. E já tá começando a gerar receita, tá? Tô muito feliz. Então, é isso. Não é difícil, tá? Só seguir os passos certinho lá, que não tem erro pra quem já estiver nesse processo. E tá na correria. Eu tava aqui, tá? À noite já é... Não consigo ver agora, mas já é umas oito e meia por aí. Tava aqui falando com três clientes. Fechei pedido de duas já, que é pra amanhã. E outra pro sábado. E tô organizando aqui. Gente, já teve vários pedidos que saiu. E não deu pra me mostrar pra vocês. Mas, olha só, tava... Mandei base aqui, só que eu já tirei. Aí, batom aqui pra cliente ver. Olha só como é que tá agora, ali dos kits. Inclusive, este aqui é pra amanhã. E agora, eu vou ficar só com dois kits. Esse Diva, que na compra dele ganhou a topo de setinho. E esse promocional, ó. Que aqui não tá saindo por nada. Mas, enfim. Eu acho... Acredito que já saiu cinco, foi seis kits. Graças a Deus. E tem mais itens aqui, olha. Eu vou virar a câmera, que fica melhor. Só mais atualizações. Aí, teve alguns que eu fiz só o bumerangue rapidinho. Qualquer coisa, eu deixo aqui. E a tarde, ó. Tirei o dia pra mim. Fazer minhas sonhas. E é isso. Vou virar aqui a câmera pra vocês. Olha só. Esse pedido aqui já tá finalizado. A cliente escolheu estes itens. A base. Esse gel anti-oleosidade. A blindagem, ó. Que já esgotou. Essas clientes foram às reservas. Que elas pagaram logo pela blindagem. E escolheu o último lápis labial. Olha, esse cliente aqui já tá finalizado. Essa entrega será para sábado, tá? Que é mais distante. Eu que vou fazer a entrega. Mas já tá tudo ok. É uma ótima cliente. Sempre compra comigo e faz cumprinhas boas. Aí, aqui tá do kit. Eu vou embalar a toquinha de ceitinha. Eu vou tá colocando aqui no saquinho. Inclusive, olha só. Esse kit aqui profissional que saiu também. E agora é este outro que essa cliente falou agora à noite comigo. Tá falando com três clientes. Ela quis esse kit. Eu vou preparar a touca, né? Ver qual é a cor que ela... Tô aguardando. Pra ver qual a touca... A cor que ela vai querer. Da touca de ceitinha. Que eu deixo o cliente escolher. E esse outro pedido aqui. Que essa cliente é maquiadora. E ela sempre, sempre faz cumprinhas comigo. Cumprinhas assim, ó. Maravilhosas. Vai pedir essa cartela de cílios. A blindagem que ela vai testar. Se for boa mesmo, vai ficar comprando ela. Caso não, vai comprar da Catarina em Rio depois. Vai pedir o diluidor. Inclusive, eu acho que eu já mostrei uns itens desse. Ela pediu mais itens. Porque essa entrega será amanhã, sexta-feira. Ela pagou só uma parte. Aí pediu pó solto, pó compacto. Um blush da Max Love. Corretivo na cor 03. Dois pigmentos. Porque esses pigmentos aqui eu fiz um precinho melhor. Que eu quero que eles saiam mesmo. Porque já tava com um tempinho aqui. E não teve uma saída boa. Devido a cor, sabe? Se as pessoas não gostarem. Então... Aí eu falei pra ela. Caso ela quisesse os dois. Fazer um precinho melhor. E eu tô aguardando pra finalizar esse pedido. Ela pediu pra... Pra mim passar aqui, olha. Pra ver a cor certinho. Se vai ficar com os dois. Ou só esse rosezinho aqui. Aí eu tô esperando pra ela ver, né? Espero que fique com os dois. E é isso. Até o momento. Então, queria ter gravado muito mais coisas. Mas essa semana, graças a Deus, tá sendo bem corrida. Assim, de pedidos. Principalmente após essa ação. Que eu acho que eu acabei nem falando aqui. Fiz a ação e nem expliquei. Mas, eu queria muito que saísse realmente os kits, né? E graças a Deus, ó. Foi além do que eu esperava. E essa ação eu tive, assim, a ideia. Tava pensando em fazer alguma coisa. E isso foi à noite, gente. Tive essa ideia. Dez horas da noite. Isso na terça-feira. Que eu tive a ideia, né? E na mesma hora eu já fui lá fazer a arte e tudo. Pra quarta-feira fazer, né? Que, no caso, foi como eu tava com várias toucas de cetim. É um item que sai bem. Eu pensei, né? Na compra do kit capilar. Ganharia a touca de cetim. Porque muita gente gosta muito, né? De ganhar brinde. E eu fiz todo um negócio legal. Vou ver aqui se eu consigo deixar o vídeo. Porque eu fiz tudo narrado, bonitinho. Tentei deixar bem atrativo. Aí, eu coloquei uma música. Mas, eu vou ver se eu tiro. Pra mostrar aqui pra vocês. E se vir até de ideia, né, gente? Até aí, pra quem tá sem ideia do que fazer. Para vender. Eu sempre fico pensando em algo diferente. Não só fazer promoção, né? Não indico isso. Promoção só no último caso mesmo. Aí, tá meio escuro, né? Mas, vai assim. Porque eu quero finalizar esse vlog aqui. Pra dar início a outro. Aí, no caso, fiz as artes. E foi tanto dos kits. Como também. Como eu tô com vários sabonetes da Dermachem. Aí, eu fiz na compra de dois sabonetes da Dermachem. Ganharia uma esponjinha polvo. Que eu também tenho várias unidades. No caso. O produtinho da Dermachem. Ó. Saiu só esse gelzinho. Durante essa ação. Não saiu o sabonete. O sabonete foi sair. Dois sabonetes foi no fim de semana. Mas, aí, não tava na ação, né? Mas, enfim. O que eu mais queria que saísse mesmo. É o meu dos kits, né? Que o lucro é show. E foi, assim, além do que eu esperava. No primeiro dia, na quarta-feira. Que eu mostrei aqui, né? Saiu uns quatro kits. Três, eu fui quatro kits. Hoje, quinta-feira, já foi dois kits, né? Que é pra amanhã. Mas, um deles tá pago. E, aí, sai amanhã. Né? Vai ser o último dia. Vou postar os dois que faltou. E postar novamente o sabonete. Que eu espero que saiba alguma coisa. E eu vou postar mais itens. Mas, o vídeo ficou bem legal e tudo. Aí, outra coisa. A forma de postar, eu mudei. Na quarta-feira, eu fiz apenas explicar como seria a ação. Fiz um vídeo mostrando todos os kits. E, depois, eu postei a foto de cada produto com preço. Somente isso. Porque era mais itens. Eu não queria deixar muitas histórias. Como no primeiro dia saiu três, eu falei quatro kits. Ficou bem menos. Quando foi hoje, quinta-feira. Os kits que ficou disponível, eu coloquei aqui neste cenário. Eu vou deixar aqui os vídeos, tá? Eu vou tirar só a música pra não dar direito autoral. Mas, fica mais legal com a música. Ficou top. Quem quiser ver, vai estar salvo nos destaques do Instagram, viu? Pra vocês verem certinho como ficou realmente. Porque com a música ficou bem legal. De vez em que eu tive a ideia, assim, foi Deus, né? Que iluminou. Tava lá planejando e tudo que eu ia fazer, né? Porque eu já queria. E Deus, né? Ajudou, né? Aí, hoje, quinta-feira, os kits que estavam disponíveis, eu fiz um videozinho mostrando certinho. E narrei falando um pouco de cada kit. Ficou muito legal, sério. Não foi o que eu fiz, mas eu gostei muito. Aí, fiz narrando, coloquei legenda. Tudo bonitinho, com a música. Sério, ficou muito bom. No entanto, ó, que fiz mais venda. E é isso, né? Serve até pra mim mesmo pensar. Porque, às vezes, a gente só posta foto, foto. Ou faz promoção, né? Quando não tá vendendo. E tem, sim, várias outras formas que você pode fazer pra vender, né? Inclusive, tem sempre gente perguntando se eu já fiz algum curso. Onde eu quero pegar as ideias, assim, né? Porque tem algumas que já me acompanham, eu vejo bem diferente. E é dessa forma, gente. Às vezes, é Deus mesmo. Quando eu tento fazer algo diferente, planejando, que eu anoto e tudo. Aí surge a ideia. Eu gosto de acompanhar várias meninas também, lojas, perfis grandes, para se inspirar, né? Não copiar, mas se inspirar. Tanto aqui no canal, como no Instagram, me ajuda muito. Até ficar mais atualizada, né? No que tá no momento. E é isso, é dessa forma, né? Inclusive, eu tô aí pensando, já na Black Friday, né? Como é que eu vou fazer. Mas acredito que eu vou fazer mais pro meio do mês. E sim, tem várias, né? Formas, se quiser fazer o mês todo. Só que diferentes formas, daria. Por semana ou mais. Eu vou gravar aqui pra vocês, o que eu decidi fazer. Tinha muita coisa que eu queria falar, acabei esquecendo. Mas é isso. O que eu lembrei, falei agora. Porque eu já quero finalizar esse vlog pra iniciar outro. E outra coisa que eu queria comentar, que eu ia até mostrar pra vocês. Eu tô fazendo o pedido, anotando. Inclusive, já fiz um pedido. Tô esperando chegar. Do mesmo fornecedor que eu comprei outra vez aí. Um fornecedor chinês. Que eu gostei muito. Veio tudo certinho. Já fiz outro pedido com eles. A comprinha foi mais de 800 com frete. Sério. Pedido show. Eu tô ansiosa. E já tô aqui fazendo anotação de outros pedidos que eu vou fazer. Que eu mesma vou na loja. Dessa vez eu vou fazer uma comprinha muito boa. Com as vendas que tá tendo, né? Então vai ser um valor legal. Tava aqui anotando no caderno. Tá aqui guardado? Comecei ontem, sabe? Que eu gosto de anotar pra não esquecer de nada. Porque... Vou virar aqui a capa. Gente, eu acabei nem mostrando. Mas a faxina que eu fiz, olha... Ficou tudo bem organizadinho. Mudei algumas coisinhas de canto. E o que eu ia dizer, ó... Tem itens que eu já preciso trazer reposição, ó. Quero trazer mais delineado da Ruby Rose. Mais corretivo da Ruby Rose, ó. Só fiquei com um. Quero trazer mais quantidade pra ficar... Uma quantia boa até o final do ano. Mais corretivo da Jasmine, ó. E mais cores que a cor... Dois e três só tem um. É. Ah, aqui eu tava tirando foto pra cliente e ficou bagunçado. Aí aqui, olha como ficou também. Achei tudo assim. Esses aqui tava lá em cima. Mas como eu queria deixar todos os sabonetes expostos que eu tenho... Aí passei elas pra cá. Ficou bem organizadinho. Gostei muito. Tá bem mais organizado. Vou mostrar aqui rapidamente pra vocês. Que eu ia mostrar de dia, mas não deu tempo. Aqui na compra que eu fiz já... Eu comprei alguns boxes. E... Quando eu chegar eu vou me desfazer desse, né? Por conta de espaço. E também que eu só tenho duas opções de base agora. Inclusive eu quero até me desfazer na black. Que só tem duas cores. E... Assim, eu vendi muito bem elas aqui. Inclusive o Badge Mad foi uma das primeiras que esgotou. Mas eu tô querendo trazer outra opção de base baratinha. Até mesmo pra mudar, né? Um pouco. Olha só. Saiu mais uma unidade, né? Que foi daquela cliente que eu mostrei. Ah, e outra coisa, gente. Que não deu pra fumar porque eu levei pra cliente. Pra ela decidir o que ia comprar. Uma outra maquiadora comprou duas bases da Diversa. Uma base da Ruby Rose. Que inclusive já esgotou. E... Dois corretivos. Ela comprou um Badge 2 e outro Badge 3. Foi o pedido dela. Muito bom. Ela também sempre compra comigo. Ó. Aí aqui tá os cílios. Aqui eu só troquei de canto. Tudo limpinho, gente. Tava muito empoeirado. Que fez faxina aqui em casa. E é que eu cobri. Mas ficou muita poeira. Mas agora, tudo limpinho. Aqui os paletinhos ficam mais espessos. Coloquei os pincéis aqui, ó. Que ficou mais vago, ó. Ali, ó. Eu achei... Tô achando bem mais organizada. A forma que eu fiz. Mudei. Coloquei mais organizadores. Aqui. Ó. Coloquei pros lápis. Aqui eu deixei as esponjinhas. Que ficou esse espaço. Deixei as esponjinhas. Olha só essa seção. Que não tá mais organizada aqui. Ficou só as esponjinhas. Que coube aqui. Os itens infantis, ó. Nessas duas cestinhas. Ficou só as liguinhas. As chuchinhas. E esses grampos. E nessa cestinha maior. Que eu desocupei. Coloquei os demais entre. Pra não ficar solta. Até mesmo pra quem vem, ó. Eu retiro. A pessoa olha tudo. Gosto de fazer assim. Até melhor. A pessoa pega e tudo, né. Pra ver certinho. Aí ficou tudo arrumadinho, ó. Os kitzinhos ali. Os itens de 12. Os lacinhos com a pulseira. Esse modelinho aqui de 10. Os kitzinhos de laço de 10. Esse outro de 8. As pulseiras. Os glóis. Tudo arrumadinho. As tiara. Os pincéis. Uma paletinha só. Os glóis. Enfim. Olha só. Inclusive nesse pedido que eu vou fazer. Eu vou trazer vários kits. O que eu mais quero reposição. É o banho de verniz. E pretendo até continuar a oferta, né. Comprando o kit. Ganha touca. Pretendo continuar. Aqui não mudou nada. Aliás, mudou. Como vago eu coloquei esse kit aqui. Ó. Aqui. Aí aqui. Deu uma limpada que tava muito suja, ó. Aí coloquei a cestinha ali. Os acessórios. Ó. Este banho de lua. E está assim. E é isso. A qualidade aqui não está das melhores, né. A correria e tudo. Mas. É a realidade que está sendo agora, né. Nem sempre. Desse nariz. Nem sempre a gente está. E aparece aqui. Bela e tudo, né. A correria é desse jeito mesmo. Porque eu sou teu cabelo. Mas. É isso. Aí amanhã as entregas. Vou postar mais coisas. Mas. Eu vou começar a editar esse vídeo hoje ainda. Quinta-feira. Que eu quero postar amanhã. Na sexta. Para vocês. Até mesmo para se inspirar. Teve alguns comentários que eu ouvi recente. De algumas meninas. Perguntando. É. O que eu fazia, né. Em relação a isso. Então. É para você aí que está sem ideia. Para se inspirar e começar também, né. E é isso. Eu vou terminar de organizar aqui. Os pedidos. Eu vou embalar. E ver aqui a cliente. Você respondeu. Mas não respondeu ainda não. Que não apareceu a notificação aqui. Mas é isso. Se você gosta de vídeos assim. De vlog. A qualidade não está das melhores. Mas o conteúdo, né. Está bem legal. Se você gosta de vídeo assim, ó. Deixe um like. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações para não perder mais nada. Então. É isso. Fique com Deus. E até a próxima.